Eu quero compartilhar a tela? Pode, pode, podemos. Eva, finalmente. Vamos lá. Ok, deixa eu colocar aqui já. Está todo mundo vendo, certinho? Está ok, Isa. Sim. Beleza. Boa noite, professores, alunos e todos que estão presentes. Sou a Isabela e o meu grupo é a Renata e a Thais. Nesse trabalho de conclusões de curso, a nossa proposta é o projeto de reconstrução residencial e comercial. Estamos no curso técnico de desenho e construção civil e vamos orientar pelo professor Caio Martingo. Falei certo, né, professor? Falou, falou. Ok. Antes de tudo, o projeto é composto por etapas. Onde tem a etapa onde o cliente nos chama e pede, ele faz o seu programa de necessidades junto com seus dados. E em seguida, a gente tem que pegar os dados do terreno para a gente estudar e criar uma proposta para saciar o cliente. E nessa proposta tem o projeto estrutural de hidráulica, de elétrica e de país logístico. E para ter uma dimensão melhor, a gente faz o projeto 3D e tem o orçamento, que é o custo de tudo isso. O cliente, ele se chama Alexandre Samarone, tem 61 anos e é autônomo. Ele é casado com a Sheila, que tem 55 anos e é aposentada. E tem três filhas, que é a Tatiana, a Daniela e a Isabela. O seu programa de necessidades, ele tem um bastante foco em conforto e segurança na residência e na lanchonete. Porque o estador dele atual está bem precário. E também para ter espaços para reuniões de família, lanchonete e as oficinas. Onde ele trabalha com certos de eletrônicos. E a oficina de costura, que é para a Sheila, que ela usa a máquina de costura. Tem um depósito, que é para a lanchonete. E a garagem para os dois carros da família. As referências arquitetônicas, o cliente não tem preferência. Porque ele quer que o ambiente seja confortável e harmônico. Então, para reaproveitar os móveis que tem por aqui. A gente escolheu o estilo industrial. Onde ele é basicamente, ele tem uma valorização das estruturas aparentes. Como vocês podem ver, os tijolos, o concreto. E a gente também teve liberdade de poder misturar alguns estilos. Tudo. Tudo para que seja um lugar confortável e gostoso de ficar. O terreno é em São Paulo, município de São Paulo. No bairro da Vila Maria. Na rua Guaranésia 381. Em volta, tem a Universidade 9 de junho, a academia, um bar e restaurantes. E os lugares que ficam não muito longe, mas também não muito perto. É a Etec, que fica a menos de um quilômetro. O Carrefour, que fica a mesma distância. O Macro, que fica a mais de um quilômetro. E por não ter metrô, tem para compensar as linhas de ônibus que passam pela Avenida Guilherme Cotney. Onde você pode ir para o Tietê, para a Paulista, para o Belém. Bem fácil, porque tem ônibus que passam por aí. E tem a topografia. que podemos ver que ele não é um lugar plano. Ele é como se fosse uma rampinha. Um triângulo, assim. Aqui tem a planta de localização. Dendo uma comparação entre o lote da casa em relação à quadra. E aqui tem as fotos, onde a foto 1 é o dentista, que fica do lado. O 2 é a casa, a fachada dela. O 3 tem um pote e uma casa que tem a mesma situação que essa que estão se abalhando. A 4 tem o food truck, que fica na frente. E o 5 e o 6 é para mostrar a rua. Que dá para ver que ele é uma longa linha reta. E aqui é o mapa de zoneamento, onde podemos ver que ele fica na zona de centralidade. Onde a zona de centralidade, ela é residencial. e comercial, só que prevalece mais o comércio. E aqui tem os coeficientes de aproveitamento, a taxa de ocupação máxima, o recuo, que é um detalhe bem importante nesse caso. Por quê? O recuo da frontal das casas, dessa casa que ela precisava ter, é de 5 metros. Só que acontece, na rua, por conta de mais de 50% das casas não terem esse recuo frontal, então não precisa necessariamente ter um recuo frontal, porque é um padrão das casas dessa rua. Então, a gente pode manter esse padrão e aqui tem a área mínima, máxima, taxa de permeabilidade e o quadro abaixo é uma comparação de antes e depois do projeto. Antes do projeto, o que dá para ver bem aí, é que a taxa de ocupação, ele ultrapassa o que é permitido. Já depois do projeto, a gente consertou isso, então está tudo na tranquilidade. E agora, o terreno. O terreno, ele é uma casa germinada das laterais e nos fundos. E dá para ver que a lanchonete, ela é uma longa linha reta, longa linha reta, onde ela termina nos fundos do terreno com o lavabo dos clientes. E vai dar para ver depois que ele tem um desnível muito aparente, mas no corte vai dar para ver melhor. E para... Na residência, você entra na sala de jantar, que dá para a sala de estar e a cozinha. Aí, seguindo a cozinha, vai para a varanda, para o banheiro e para as oficinas. As oficinas, as oficinas, elas só ficam no térreo, porque, como vocês viram, tem uma escada ali. Então, ele tem um andar superior, que leva para os dormitórios e o banheiro da família. E através de um dos dormitórios, você tem o acesso para a varanda. E ali dá para ver a cobertura das oficinas. E aqui é a cobertura da casa inteira. E, como vocês viram, tem bastante coisa. Aqui tem o corte da casa, o corte AA, que dá para ver a escada de madeira, que leva para o andar de cima. E o desnível e o espaço das oficinas, que tem nos fundos. Aqui dá para ter uma ideia de comparação entre o espaço da residência e da lanchonete. Aqui dá para ver mais a varanda de cima. E o espaço do lavabo nos fundos da lanchonete, que é bem pequeno. E aqui, que é o último corte, ele tem os pilares que sustentam essa cobertura da casa, que fica na varanda, esse grande V. e o que é o principal aqui é o desnível, onde você vê que tem uma longa rampa que segue até o final da lanchonete. E isso é bem esquisito. E aí, a gente pegou toda a planta, os cortes, os problemas e fizemos o nosso projeto para... para cobrir a necessidade do cliente. Boa noite a todos. Meu nome é Thais. E por aqui seguirei com a planta do nosso projeto arquitetônico. Bom, antes de elaborarmos o projeto em si, nós analisamos a estrutura da casa e o terreno, dentre as suas vantagens e as desvantagens. E, em torno dessas pesquisas, nós percebemos os enormes obstáculos que nós iríamos encontrar durante uma possível reforma. E se, no caso, nós iríamos reaproveitar alguma parte da estrutura. Dentro desses encontros, nós encontramos grandes rachaduras, fissuras, infiltrações, no qual incomodava o nosso cliente. E que ele estava disposto também, caso necessário. Até porque eles passam a maior parte do tempo em casa. Porque, além de ser uma moradia, lhe serve também como parte do trabalho. Incluímos, assim, fazer a reconstrução da residência. Com o projeto agora. Nós começamos com a lanchonete. Ela se tornará um espaço para a fast food. Onde a janela seria o local que os clientes fariam pedidos e retirariam por ali mesmo. No canto da parede haveria uma mesa suspensa para servir de apoio. No caso, alguém quisesse consumir ali mesmo. Tem o ambiente disposto da lanchonete. Onde ficariam as geladeiras e os expositores de alimentos. Seguindo o pré-cozinha. Que ela atende a residência também. E logo em seguida vem a dispensa. E o lavabo. Que atende as necessidades dos funcionários. Finalizando essa parte da lanchonete. Nós seguimos para a garagem. Onde ela disponibiliza espaço para dois carros. Nós seguimos para a porta de entrada. Onde ficaria logo à frente. Entrando tem a porta da cozinha. E a porta do lavabo. No qual ficaria embaixo da escada. Nós seguimos para a sala de jantar. Que abriga uma porta de correde de vidro. De quatro folhas. Que dá acesso à varanda. Ao lado da sala de jantar. Nós temos a sala de estar. Que fica a um nível a menos. De menos 15. Onde temos a porta de correde de vidro. Que também dá acesso à varanda. A varanda. Ela é um espaço. Que contém a churrasqueira. E é o espaço para a área de lazer. Pode passar isso. Aqui no parceria superior. Tem a suíte. Também tem o banheiro. Que atende aos dois dormitórios. Em seguida nós temos a área de serviço. No qual ele tem um parapeito. Que dá visualização da varanda. E como é aberto. Ele permite a maior circulação de ar. E iluminação natural. Continuando. Segue-se para a oficina. Onde ela fica distante. Dos outros ambientes. Nesse projeto. Nós utilizamos as janelas amplas. Para melhor fluxo de ar. E melhor iluminação natural. Já que nós temos muitas limitações. Por conta do terreno estreito. E por ser uma casa. De minada. Que tem os dois vizinhos ao lado. Pode passar isso. Segue-se então. Com a planta de cobertura. Que ela é composta. Por cinco águas. Sendo que tem três coberturas. No pavimento térreo. Nós utilizamos as telhas de cerâmica portuguesa. No qual foi adotada 30% de inclinação. Temos a cobertura de vidro laminado. No qual fica disposta na área da lanchonete. Para melhor iluminação natural também. E foi utilizado 5% de inclinação. Foi utilizado 5% de inclinação. Na área da lanchonete. Na planta de cobertura. Também tem localizado o rufo. E as calhas. Que serão super importantes também. Para as águas fluviais. Pode passar. Nós temos o corte AA. Que mostra a disposição dos cômodos. O banheiro embaixo da escada. O desnível da sala de estar. A sala de jantar para a sala de estar. Pode passar. O corte BB. No qual mostra a porta de entrada. A lanchonete. A disposição das janelas. Pavementos feitos. Superior. Pode passar. Aqui a fachada. A fachada da casa. Pode passar. Aqui a fachada 2. No qual dá para poder ver. A disposição da inclinação do telhado. A disposição das portas. E das janelas. Do parapeito. E da localização da churrasqueira. Pode passar. Aqui mostra a planta humanizada. Que ela serve para observar a disposição dos ambientes. Nos devidos cômodos. Que na verdade ela será detalhada melhor na nossa maquete 3D. Pode passar. E também essa é a planta humanizada do pavimento superior. Pode passar. E aqui a gente começa a planta de estrutura. Onde ela é uma estrutura de concreto armado. E um detalhe que é o seguinte. Por ser uma casa geminada. Eles dividem paredes. Mas também eles dividem fundação. Então a gente não pode mexer na fundação. Que é ligada diretamente ao vizinho. Então tem uma sapata corrida. Em volta. E no meio tem as sapatas. E as sapatas associadas. E tem as vigas valdeanes. E uma viga que dá um apoio para a escada. E aqui é a planta do pavimento superior. Com os beirais. As lajes. E um vazio. Na parte da escada. E a planta da cobertura. Que tem. Que ela suporta a cobertura de cinco águas. E que diminuiu na parte da. Tipo em comparação. A cobertura ela diminuiu na parte. Da área de serviço. Se você vê. Boa noite. Essa parte é a planta de hidráulica. Meu nome é Renata. Essa parte vai mostrar. A isométrica inteira. Mas para frente vai ter mais detalhes. Do pavimento térreo. Vamos mostrar. As águas. As tubulações de água fria. E as tubulações de águas pluviais. Onde alguns slides mais para frente. Também vai ser explicado melhor. A questão das águas pluviais. Pode passar, Isa. Por favor. Aqui está mostrando a isométrica da cozinha. E dos lavabos. Ambos no pavimento térreo. Na cozinha vai existir a pia. Que vai ter uma tubulação com diâmetro de 25 milímetros. E dos lavabos. Os dois lavatórios. Vão possuir diâmetro de 25 milímetros. E as bacias sanitárias. Que vão ser abastecidas com água pluvial. Que vão possuir diâmetro de 50 milímetros. Pode passar. Aqui é a parte da varanda. Onde está sendo abastecido pela água fria. Vai ser a parte da churrasqueira. Onde tem uma pia ao lado da churrasqueira. Aí vai ser abastecido com diâmetro de 25 milímetros. E do outro lado. Uma torneira que vai ser abastecida com água pluvial. Onde essa torneira vai ser usada para limpeza. Para regar as plantas. Essas coisas do tipo. Pode passar, Isa. Aqui é a planta isométrica total do pavimento superior. Pode passar. Aqui é o banheiro. Os banheiros. Do pavimento superior. Onde vai mostrar a mesma situação do lavabo. em relação às bacias. Onde também vão ser abastecidas com água pluvial. Com diâmetro de 50 milímetros. Com tubulação de diâmetro de 50 milímetros. E os lavatórios e os chuveiros com tubulação de 25 milímetros. Pode passar. Aqui é a área de serviço. Onde tem um tanque. As máquinas vão ser abastecidas. Com tubulação de 25 milímetros. Pode passar. Aqui é a planta do sistema de esgoto. Mais para frente também vou mostrar alguns detalhes. Que aqui não dá para observar muito bem. Mas basicamente ela vai mostrar as caixas de passagem. A caixa de gordura que na questão da cozinha. Os tamanhos do diâmetro. A inclinação que adotamos 1% em toda a tubulação. É um material que também é PVC. E em toda parte. Em todo o sistema de esgoto. E pode passar isso. Então um pouco mais detalhado. Aqui está mostrando. É uma ampliação da outra planta. Basicamente. Usamos diâmetros de 100, 75, de 50 e de 45 também. De 40, perdão. Mas usamos na queda diâmetros de 150. Vai mostrar a distância de uma caixa de passagem à outra. Que é o que está na parte de baixo. Junto com a inclinação. Pode passar isso. Essa parte é da varanda. Ah sim. Essa planta também mostra a localização das águas. Tanto as águas pluviais quanto as águas. Água fria. Aí está mostrando também material PVC. O diâmetro de 50, a caixa de passagem. E a coluna de ventilação. Pode passar isso. Aqui é do pavimento superior. A planta de esgoto ainda pode passar. É a parte detalhada. A parte ampliada. É também diâmetro de 140. Material também PVC. Está mostrando o tubo de queda de diâmetro de 150. A coluna de ventilação. O diâmetro de 50. Também a localização das águas pluviais. E da água fria. Pode passar isso. É a área de serviço. O diâmetro de 50. Material PVC. A localização da água fria. E o tubo de queda. Pode passar. Essa imagem é para a gente explicar um pouquinho melhor. A questão do sistema de águas pluviais. Quando chove. As carnes vão coletar. Essas águas que vão escorrer pelo telhado. As carnes. Coletando essas águas. Elas vão passar por um filtro. Passando por um filtro. Elas vão para um reservatório. No subsolo. Abaixo da terra. Onde depois de tratar. Que foi passado por um filtro. E tudo mais. Vão passar por uma bomba. Onde vai levar para o reservatório. Na parte de cima. Pode passar. Essa água. Por mais que ela seja tratada. Ela não pode ser usada para consumo. Nem essas coisas. Apenas para limpeza. E para bacias sanitárias. Como foi o que a gente usou. Aqui está mostrando a caixa d'água. De mil litros. Utilizamos duas. Utilizamos duas. Uma apenas para a caixa d'água. Que seria vinda dessa BESP. E a outra para a caixa de águas pluviais. Demostramos mais ou menos. O caminho que ela iria fazer na residência. Pode passar, Isa. Aqui é a planta de cobertura. Onde mostra a localização das caixas d'água. Tanto da água pluvial. Quanto da água fria. E onde ficaria o reservatório. Na parte do subsolo. Que aí no caso seria a garagem. O caminho que ela faria. E onde cada tubulação desceria para abastecer. Pode passar. Bom, aqui é a parte de elétrica. Primeiro vamos mostrar as tabelas que fizemos. Para depois chegar na parte da planta. Bom, essa tabela. Essas primeiras tabelas. São de levantamento de carga. Dividimos na parte da lanchonete. E da residência. Essa parte. Volta rapidinho. Volta. Obrigada. Essa parte da lanchonete. Onde vai mostrar a potência de iluminação. Que calculamos. E a potência das tomadas de uso geral e de uso específico. Onde para uso específico vamos usar duas tomadas para ventilador na parte da lanchonete. E uma tomada para vitrine aquecida. E uma tomada para o microondas. Na parte da cozinha. Que como já foi falado. Vai ser dividido com a residência. Pode passar. Essa é a parte da residência. Como a cozinha ficou na parte da lanchonete. Não acrescentamos nessa parte. Mas vai mostrar a mesma coisa. A potência de iluminação. A potência das tomadas de uso específico. De uso geral e de uso específico. Onde nessa tabela está mostrando o uso geral para chuveiro. Que colocamos no banheiro. Pode passar. E a continuação daquela tabela. Que vai. Que mostra que colocamos uma na oficina para a máquina de costura. E uma na área de serviço para a máquina de lavar. Pode passar. Aqui a distribuição de circuitos. Ou seja. Onde cada ambiente está em relação ao circuito que colocamos. O total da potência que aquele circuito tem. Quantos circuitos são agrupados. A sessão dos condutores. Os disjuntores. Que seriam o DTM. O IDR. Que seria a proteção dos circuitos. E a sessão dos condutores. Pode passar. Ah sim. Aquela parte da lanchonete. Essa é da residência. Também vai mostrar a iluminação. As tomadas de uso geral. De uso específico. A mesma questão. Total de potência. A sessão dos condutores. O DTM. A sessão dos eletrodutos. Pode passar. Continuação daquela tabela. Onde mostra as mesmas coisas. Pode passar. Bom. É a planta dielétrica. Aqui o... Dividimos, né? O quadro de distribuição. Colocamos dois. Um apenas para a lanchonete. Um para a residência. Para caso ocorra algum problema. Não interferir um ou outro. Nessa planta mostra a localização das tomadas. Escolhemos deixar os condutores de fase, neutro e terra na cor. Se bem que eles ficaram bem clarinhos. Mas eles estão... O fase está em vermelho. O neutro está em azul. E o terra está em verde. Uma coisa que vale destacar nessa planta é que colocamos exaustores no depósito e nos dois lavabos. Porque não era possível colocar janelas. Ou seja, ventilação natural. Então, esses exaustores vão funcionar quando acender o interruptor. Então, junto com a lâmpada. Pode passar isso. Aqui também vai mostrar a mesma questão. Então, as mesmas coisas que estavam naquela tabela de distribuição de circuitos. O número em cima é o circuito ao qual ele pertence. O diâmetro que se é usado também tem em cada parte. Mostra a localização das tomadas e tudo mais. Pode passar isso. Bom, aqui são os dois quadros de distribuição que fizemos. Fizemos a representação deles. Ou seja, o DTM, que seria os disjuntores. O IDR, que seria o que serve de proteção. Na questão de proteger contra choques elétricos. Mostramos os circuitos, que seriam o que está entre parênteses. Se ele é de iluminação, de tomada de uso geral. As sessões dos condutores, que está em pequeno em cima dos condutores. E os qual condutores que passa. O terra, o neutro e o fase que passa em cada circuito. Pode passar isso. Agora, nós vamos começar com a planta de paisagismo. Nós aplicamos nas áreas da garagem. Utilizamos a grama esmeralda e a aplicação da passagem de concreto para jardim. No canto da parede, nós distribuímos o bambu moçô. E ao lado da porta de entrada, uma aplicação da planta espada de São Jorge. Na varanda, além do deck com a churrasqueira, nós colocamos um banco em L. No canto da parede, juntamente com o jardim vertical. Ele é disposto de samambaias, lambari roxo, vel de noiva, era, antúrio e jibóia. Pode passar. No pavimento superior, nós apenas colocamos palmeiras e clorófitos na parte da área de serviço. Pode passar. Seguimos para as imagens, com o exemplo da disposição das plantas. Por exemplo, na primeira imagem, que ficaria localizada essas plantas na porta de entrada. A segunda imagem é referente à visualização da sala de estar para a varanda. E a terceira imagem seria na aplicação de bambus na garagem. Pode passar. Sobre a vegetação que nós iremos utilizar. A era, que é uma planta que pode ser cultivada em ambientes de sombra, meia sombra. Ela é fácil de ser cultivada também. Tem o véu de noiva, que cresce bem em ambientes internos. Ele é muito utilizado em jardins verticais. Ele pode ser cultivado também sobre meia sombra. O lambari roxo, que é apreciado por suas belas folhagens. E também deve ser cultivado a meia sombra, sendo enriquecido com matéria orgânica. Tem um antúrio, que além de ser super decorativo, ele se adapta bem aos ambientes dentro da casa. E ele é de fácil cultivo. Pode passar. A samambaia, elas são fáceis de cuidar e elas se desenvolvem bem dentro de casa. A colar, que tem as suas folhas verdes, com verde intenso e brilhante. Ela é nativa do Brasil. São plantas de meia sombra e ela também pode ser cultivada em áreas de luz indireta. Tem a imagem do jardim vertical com o antúrio e o véu de noiva, que seria um exemplo da junção dos dois. Tem a jiboia, que é uma planta trepadeira, que é uma planta de meia luz e de fácil cultivo. Pode passar. A grama esmeralda, que ela tem a sua vantagem por apresentar a boa resistência ao pisoteio e uma boa resistência ao clima. Sendo que sua manutenção, que ela tem uma manutenção mais econômica. Tem um pisograma, que nós vamos utilizar na parte da varanda. São peças feitas de concreto, que elas proporcionam um efeito permeável e drenante ao solo. Ela protege a grama contra o pisoteamento de veículos e das pessoas também. A espada de São Jorge, ela é bem resistente e exige pouca manutenção. Ela é ótima para ambientes internos, principalmente cantos que têm um pouco a luz. O bambu moço, que é conhecido por sua capacidade de intolerar as mais diversas condições climáticas. E se ajusta bem a ambientes internos também. Pode passar. Tem a palmeira, que ela, para ter um volume, para ela ter um volume menor, vamos dizer assim, ela vai ter que ser podada regularmente. É uma planta que gosta de lugares sombreados e ventilados. E tem um clorófito, que ele é muito simples de cultivar e são de meia-luz. Pode passar. Daí. Bom, aqui vai ser o projeto 3D. Vou mostrar fora do slide para não dar problema. Ele foi feito no software Switch Home 3D. Colocamos as plantas, mostramos agora o projeto para exagístico. Colocamos algumas plantas para representar, porém, como não tinha bloco, nós não achamos blocos desses que escolhemos. Então, é só uma representação. Mas é isso. Foi isso. Dá para ver o vídeo? Dá sim. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Estou sim, estou sim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto